Na maioria das pessoas, a meditação é quase que impossível. Nós não temos uma cultura, como eu aprendi na Índia, eu tive na Índia, as crianças meditam na escola, na entrada da escola, elas todos os dias têm uma prática de meditação, de recetar mantras. Então, nós temos uma cabeça que não para de pensar. De onde é que vem esses pensamentos? Os pensamentos vêm dos sentimentos reprimidos, suprimidos, por resistirmos a eles também. Então, toda vez que você está sentindo, você está ou reprimindo um sentimento, suprimindo, resistindo, você está criando uma inquietação interna que leva a você a pensar sobre isso. Toda vez que você pensa sobre isso, você gera a química daquele sentimento e aí você fica num loop de perturbação interior. Então, a meditação requer que você deixe ir esses sentimentos e naturalmente os pensamentos que vêm. Então, eu recomendo você, vamos fazer uma prática de meditação agora, onde você vai comigo, simplesmente inspirar, contando até cinco ou o tempo que achar conveniente, que for confortável para você. Segura um pouquinho e solta, contando ao mesmo tempo ou um pouco mais. Se você quiser relaxar mais rápido, a expiração conecta ao sistema parasimpático, que nos traz relaxamento. E aí, os pensamentos virão, os sentimentos virão, você apenas deixa e observa sem se envolver com eles. Uma recomendação, conte até 21, vai contando até 21. Então, quando o pensamento virão, você volta à contagem. Então, mantenha a atenção. Então, vamos fazer essa prática para que a gente possa exercitar e treinar a mente a sair desse burburinho, desses diálogos, às vezes diabólicos e muitas vezes até autodestrutivos. Então, vamos lá, juntos. Inspire. E solte. Inspire. E solte. E solte. Inspire. Lembre-se, deixa aí os pensamentos. Os sentimentos, os sentimentos, entregue. Foque na sua respiração. Inspirando. Sinta o seu baixo-vendro se dilatando, expandindo ao expirar e se contraindo ao expirar. Apenas observe, bota a mão na sua barriga. O seu umbigo. O seu umbigo, apenas sinta esse movimento. anece a sua linda, umbigo. Observe a energia da expiração, te trazendo presença. trazendo a energia necessária para que não se envolvam com os pensamentos deixe que eles passam não os sigam mantenha-se focado focada na sua inspiração sinta a sua química corporal também mudando a partir desse estado de presença trazendo alfinas, a serotonina trazendo mais relaxamento, bem-estar mantenha-se nesse estado de tranquilidade de harmonia com leveza com foco na sua respiração deixando ir pensamentos e sentimentos sem se apegar a eles e então conseguiu? é uma prática é foco é intenção, é vontade eu recomendo que você repita essa técnica três vezes por dia que isso, quanto mais você repetir mais o seu corpo vai começar a gostar disso aí e você pode criar um bom hábito de viver mais presente e não estar nutrindo os sentimentos muitas vezes que estão tirando a sua paz em Dario um bom dia um bom dia Obrigado.